Pessoal, chegaram os novos clubes aqui na Mundo NPK, tá? Vou mostrar no vídeo pra vocês agora, lá fora, no nosso orquidário, como é que estão as falenopsis. Pessoal da Mundo NPK, tá vendo essa falenopsis linda? Saindo uma haste, com esse enraizamento perfeito. Olha só o que tem aqui dentro, eu vou sacrificar essas raízes, não fique com dó, é pra um bem maior, pra mostrar pra vocês que funciona e que dá certo. Olha só. Aqui dentro, vocês conseguem ver o plug? Essa orquídea estava plantada no plug que nós trabalhamos aqui, olha só. Tá vendo ele aqui, ó? Ele já se deteriorou, porque ele estava até num vasinho de plástico aqui dentro, ó. Vou retirar pra vocês verem, que é o mesmo material do plug, tá? Então, isso aqui que o plug faz, galera. Ele faz a orquídea enraizar em volta dele, tá? E se transforma numa belezura dessa aqui, tá vendo? Plug da Mundo NPK. Mais uma falenopsis, que eu vou cortar aqui. Pra mostrar pra vocês, ó. Ó, abrindo com o plug aqui dentro, ó. Esse plug aqui já tá mais desidratado, que nós não jogamos água nessa orquídea hoje, tá vendo? É o mesmo plug, esfarelou, plug em Mundo NPK, beleza? Mais um exemplo do nosso plug. Vamos lá. Tá lá. Plug dentro do vasinho, galera, ó. Então, acho que não resta dúvida, né? Nosso plug funciona e funciona muito bem. Nós temos embalagem de 60 unidades, caixas com 300 unidades. É só entrar em contato com os nossos telefones aqui abaixo, que você já tem uma apotação bem rápida no seu celular, tá bom? Muito obrigado. Mundo NPK tá aqui pra te atender sempre. Mundo NPK tá aqui pra te atender sempre.